O encontro acontece agora, mas serve para discutir como deve ser o futuro das indústrias em Goiás. O Conselho de Pensadores da Educação do Futuro deve se reunir outras três vezes neste ano para debater e entender como transformar crianças em futuros gestores. Para isso, os integrantes do Conselho tratam de assuntos como tecnologia e mercado de trabalho. Nós queremos fazer com que os nossos alunos ou todas as pessoas que têm treinamento dentro do nosso sistema possam entender quais profissões que vão para a indústria, principalmente, estarão no futuro existindo, que não existem hoje, ou desaparecendo. Quais são as matérias e como fazê-las andar melhor, os alunos aprenderem. Então nós temos muito aí, hoje, a robótica, informática, matemática, muito forte. Esse é o caminho. Um relatório feito pelo Fórum Econômico Mundial em 2020 já mostrava que 50% das habilidades profissionais devem mudar nos próximos anos. Ainda de acordo com esse estudo, duas exigências do mercado de trabalho do futuro serão a criatividade e a flexibilidade. Mas para ter sucesso profissional no futuro, as crianças de hoje também precisam aprender a tomar decisões rápidas, gerir conflitos, negociar e, principalmente, ter inteligência emocional. Se você pegasse aí há 10 anos atrás, você falar de internet das coisas, você falar de tudo isso que está acontecendo hoje, impressão em 3D, eram coisas que não conseguiam se enxergar isso. Ou alguns já enxergavam que isso ia acontecer. Nós não conseguimos enxergar porque nós fomos enxergando como o mundo foi enxergando. Hoje nós queremos enxergar na frente. Então, tem muita coisa que vai acontecer daqui a um ano, dois, três, cinco anos que essas pessoas conseguem enxergar, principalmente quando estiverem em conjunto, num conselho, e nós não estamos enxergando. Então, nós vamos enxergar e vamos trazer para o presente e já colocar o nosso time na frente.